Alimentos importantes da mesa dos brasileiros, o arroz e o feijão, registram uma melhora nos preços depois de subir mais de 64% em apenas um ano. Na mesa da dona Ana, feijão e arroz são os queridinhos da casa. Todos os dias eles estão presentes nas refeições. Esse é o prato do dia, tem todos os dias, arroz e feijão é o prato. Mesmo que nos últimos 12 meses os preços desses dois alimentos tenham dado grandes saltos, a aposentada não dispensa a eles. Mesmo que sobe o preço, essa é a comida do dia. Isso não pode faltar na mesa, isso tem todos os dias. Uma boa notícia para as famílias brasileiras é que o último aumento registrado no preço da dupla, de julho para agosto deste ano, não foi tão grande, ficando em 1,26%. E o melhor, houve uma leve queda de 1,51% no preço do feijão carioca, o mais consumido pelos brasileiros. E Ana já sentiu esse alívio no bolso. Sim, a gente sente a diferença quando vai no mercado, cada vez que vai é um preço, né? E a gente que cozinha todos os dias, a gente sente bastante diferença. Depois de subir por tantos meses, a gente espera mesmo é que daqui para frente fique mais barato comer o arroz com feijão.